Ai, Peugeot não presta. Ai, a manutenção de Peugeot é cara. Ai, Peugeot é uma bomba. É, meus amigos, comprei esse Peugeot 206 justamente para a gente desmistificar esses problemas e esses ditados que as pessoas falam sobre os Peugeots. Comprei uma unidade 206, que é o carrinho popular, e agora mais uma manutenção com ele e mostrar para vocês o custo disso tudo. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso deste Brasil, irá te apresentar alguns problemas e algumas coisinhas que a gente vai trocar aqui no nosso Peugeot 206, que tem apenas, meus amigos, por enquanto, vou mostrar para vocês, 28.633 km. O carrinho que eu comprei com em torno de 23 mil e pouquinho, já batendo 5.000 km comigo desde agosto de 2022 e a gente está rodando muito com este carro. Então deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, porque agora estão indo para a mecânica, porque eu acabei de comprar alguns acessórios. Está até aqui a caixinha do lado, que a gente vai mostrar para vocês o custo das peças, o porquê da troca e agora eu vou explicar tudo para vocês no caminho. Então me sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo e bora dar um rolezão de 206, essa nave! Vambora! Para a bordo do generoso aqui no 206, vou explicar aqui o porquê desta manutenção. Bom, como vocês sabem, eu estou rodando bastante com esse Peugeot aqui, quase 6.000 km com este carro e quase um mês no Rio de Janeiro que eu estou. Eu falei, cara, eu vou dar um pulinho lá no Fernando, na oficina HNK, a oficina que fez a última manutenção deste carro que vocês acompanharam. Falei, pô, vou lá no Fernando, vou pedir para ele dar uma olhada no carro, né? Já que eu estou usando várias, assim, quase... Eu não ando todos os dias, mas eu ando bastante quando eu ando com o carro, né? Eu não ando 10 km, eu ando 100, 200. Só para vocês terem uma ideia, eu quase estou rodando 2.000 km nesse período de ano novo, pós-ano novo aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade, estrada, andei muito, 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 muito. Então eu acabo aqui, falei com ele, Fernando, faz um favor, dá uma olhadinha para mim no carro, vê a suspensão, vê se está tudo certinho, vê se está com alguma bieleta, com algum pivô, com alguma buchinha estourada, porque, né, gente, é um carro que eu peguei com baixa KM, mas é um carro de 15 anos, as pessoas não entendem isso, eu acho que um carro que tem baixa KM é um carro zero, logicamente, a tendência é que seja, mas é um carro que requer também todo tipo de manutenção, né? E aqui, neste caso, eu estou sempre tentando trazer a manutenção preventiva dos problemas. Então eu pedi para o Fernando dar uma olhadinha no carro para mim, ele olhou o carro de cima e embaixo, olhou a suspensão, parte da dianteira, parte traseira, e na frente, cara, tem um trânsito aqui, olha só para vocês verem como as pessoas se enrolam, cara, olha isso aqui, olha o trânsito disso aqui, cara, é impressionante, o cara entra com a moto na frente, enfim, então eu pedi para ele olhar a parte de trás, parte de dianteira, dianteira perfeita, ele olhou tudo, já não tem batendo nada, está tudo certinho, não tem nada frouxo, eu falei, pô, beleza, então está tranquilo. Olhou a parte de trás porque muita gente comenta aqui no vídeo, Generoso, olha por favor, olha o eixo traseiro, dá problema, é problema crônico, olha se o seu carro está ruim, sua roda está aberta, que não sei o que, sei o que lá. Enfim, olhei, o Fernando falou, já, se não está estalando e o que eu estou vendo aqui, está tudo filé, então ele já abaçou o olho, já disse que está tudo certinho. Nessa olhada que ele verificou o carro todo, né, porque como eu falei para vocês, é um carro que está com 28 mil km baixa? Sim, mas é um carro que eu estou usando, né, gente, as coisas vão se depreciando, não tem jeito, buchinha, batente, não sei o que, não sei o que lá, por mais que o carro não faça nenhum barulho interno, nenhum ruído, a gente, né, estou sempre olhando. Então ele olhou o carro e reparou que o meu disco dianteiro, do lado do motorista, está frisado, frisado seria um disco, podemos dizer, com ondulações, um disco mais arranhado, e ele até comentou, Generoso, você pode usar esse disco aí por mais 5 km que vai de boa, só que como este carro, galera, é o meu carro do dia a dia, o meu carro do trabalho, o carro que traz o conteúdo para vocês do canal, é o carro que me leva para todas as gravações, eu falei, não, Fernando, vamos trocar esse disco logo, porque pela segurança, né, para a gente ter um disco de pastilha novinho, que a gente sabe que trocou, e também até por um eventual problema futuramente, uma perca de freio, então, o que eu fiz? Comprei um disco novo para o carro, vou mostrar para vocês o valor, quanto eu paguei, qual é a marca, e também comprei, olha para o carro, é, galera, vamos trocar logo os olhos, aproveitar essa mão de obra aqui, e já deixar ele com óleo novinho, porque estou no Rio de Janeiro, e fez calor, meus amigos, aqui no Rio, é impressionante, não é brincadeira, sensação térmica de 56 graus, sim, cara, está com, teve dia que estava batendo 40 no asfalto, e a sensação térmica é de 56, então, está muito quente, está muito calor, está absurdo, então, vou trocar o óleozinho, porque foram seis meses aí nesse carrinho, que eu troquei o óleo, geralmente eu troco a cada cinco mil ou seis meses, neste carro eu ia trocar com sete, mas, vou andar até São Paulo, vou rodar mais 500, vai dar quase sete mil, então, eu já troco logo com cinco, logo, já fica novinho, e a gente viaja com tudo novinho, óleo, filtro, e a parte toda de prevenção do carro, né, é o que eu falo para vocês, evite problemas, leve a cada três meses, faça uma avaliação, ali você precisa trocar alguma coisinha, que você vai ter sempre um carrinho zero, então, estou chegando agora na mecânica HNK, e a gente vai constatar isso tudo, demorou um pouquinho para falar, mas tive que explicar para vocês, porque o carrinho está aqui, vamos embora. Cheguei aqui na HNK, galera, já tirei os materiais para mostrar para vocês, estava aqui na caixinha, deixa eu desligar essa luzinha aqui para puxar a bateria, vamos embora, vou mostrar para vocês agora o que eu comprei, aqui está o Fernando, oficina HNK, vou deixar o endereço aqui, oficina onde eu já mexi com o meu Civic G7, o meu Civic Coupé, mexi também no Clio, o Peugeozinho, 206, fiz a primeira manutenção com ele, fica em São Gonçalo, cara, o ambiente tranquilo de chegar, fácil de chegar, boa localização, não tem barricada, né, é bom falar isso para a galera do Rio, que a gente sabe como está difícil, barricada é uma coisa bem chata, então, local fácil de chegar, pode trazer para cá o Fernando de confiança, especialista em Honda e Toyota, tá, e mexe em todos os carros, tá, mexe com o multiparca, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, como eu estou com o nosso lapela, dá para mostrar melhor a vocês aqui, tá, vamos lá, vamos mostrar valores, bom, galera, comprei o disco de freio, da, aqui ó, disco de freio hiperfreios, perguntei na galera do Peugeot 206, no grupo que eu faço parte, que eu não sou ADM, eu não tenho link, tá, então não adianta pedir, o pessoal falou que é a Freemax ou hiperfreios, eu achei o hiperfreios com um preço muito bom, já vou falar para vocês, dois discos, né, disco dianteiro, quando for comprar os discos, tenha cuidado, compre discos, faça a medição dos seus discos, no meu caso aqui, como é 1.4, é 24 por 7, se eu não me engano, e no 1.6 é 26 por 6, mas não é uma conta exata, tá, você pode estar com disco diferente, então, antes de comprar o disco, faça a medição, tira a roda e faz a medição, tá, comprei pastilhas Cobreck, pastilha muito boa, Cobreck, e o valor desse material aqui, como era um distribuidor e eu tinha CNP, tenho o CNPJ do canal, consegui um descontinho ali, dei uma chorada braba, consegui pagar 242, tá, na fotinha aqui do lado, então, eu consegui pagar no disco de freio e pastilha 250 reais, né, vamos colocar, arredondar para 250. Generoso, muito barato, generoso, muito caro, bom, eu pesquisei a Freemax, deu 2.66 só o disco, e o TRW eu tinha conseguido por 300 e pouco só o disco, consegui esses dois aqui por esse preço, pelo distribuidor ali que tinha um contato, consegui pelo descontinho, não achei caro, galera, achei super barato, e como a galera do clube utiliza o hiperfreio, cara, vou utilizar muito, a gente falou que é um disco muito bom, então, vamos aproveitar, porque já era mais barato, não que seja mais barato, tá, mas vamos ver um custo-benefício se vale a pena ou não. Então, pastilha Skolbrek, muito boa, bem recomendada no mercado, então, se você for comprar disco para o teu Peugeot 26, hiperfreio, é, Freemax, tem o TRW, que, porra, é excelente, pastilha, é, porra, Jurid, e essa aqui, enfim, eu não sou patrocinado, mas eu posso falar, isso eu posso falar para vocês. Comprei mais 4 litros aqui do, 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 do óleo que eu tinha, que eu tinha trocado a última vez, que é o 1540 da Total Quartz, que é o semi-sintético que eu já utilizo nesse carro que eu comprei a última vez. Então, cada litro saiu a 34,90, um descontinho que o brother me deu, o dono da loja que é um conhecido meu de anos, a mesma loja que eu comprei a última vez, mais o filtro de óleo aí, então, 26,90, então, deu 140 reais à vista, tá? Então, essa foi o custo do carro. Então, as duas notas totalizam aí 390 reais, vamos colocar 400, tá, galera? Então, 400 reais de peças para o Peugeot 206. Isso é apenas uma revisão básica, uma preventiva, como eu falei para vocês, vou trocar o óleo pela quilometragem barra tempo, que eu gosto de trocar a cada seis meses, até para manter o óleo sempre limpo, porque com esse carro, galera, eu estou rodando muito calor, frio, então o óleo trabalha em todas as temperaturas possíveis, então eu vou trocar para deixar novinho, e esse foi o custo. Quero perguntar de vocês agora, proprietários, acharam caro, acharam barato? Eu achei super de boa, super válido, essa pastilha e preço pelo preço saiu muito bom, na minha visão. Então, muita gente fala que o Peugeot é um absurdo, que pastilha, tudo do carro é muito caro, estou trazendo para vocês aí, já troquei correr dentado no último vídeo, arrefecimento, troquei uma pancara de coisa, e até agora, super de boa. Olhinho saindo aí, galera, você vê que não está tão sujo ainda, veja a sujeira mesmo de 5.000 km aí. Vê se está gravando, né? Ó, disco dianteiro, o lado do carona, está um pouquinho menos, mas está bem frisadinho aqui, ó. Você vê os detalhes aqui. A pastilha ainda estava um pouco boa, mas é legal você trocar o conjunto disco e pastilha, né? Porque você não deprecia a peça nova, e esse lado aqui que o Fernando tinha falado estava pior, ó. Esse lado você vê que está bem pior, bem mais, ó, frisado mesmo. Por isso que eu estou colocando, galera, até comentou, você não precisa nem trocar agora, mas foi o que eu falei para vocês em alguns vídeos atrás aí. Cara, eu uso carro severamente, cara, trânsito, estrada, estrada de chão, viagem. Então é legal colocar um conjuntinho de freio novo, né? Deixar bonitinho, porque eu sei que é menos uma manutenção para fazer, uma coisinha que está pronta ali, fácil. Um detalhe, né, cara, trocar disco e freio é rapidinho, porra, não toma tempo. Proventa troca o óleo também. E eu vou falar para vocês um problema que eu estou no Peugeot 206, que eu quero saber se os proprietários vão saber me ajudar. Uma coisa simples, é simples, mas é um pouco complicada, vocês vão entender. Já estava boindo? Estava novinha, galera. Vai ficar para a posteridade. Fica para o Fernando aí, de presente, a pastilhinha. Vou botar no Peugeot. Vou botar no Peugeot dele. Lá vinha, né? Já estava arranhadinha essa aqui, mas a arranhadinha aqui é a outra. Olha o brilho. Essa aqui já estava menos, mas essa aqui por dentro... Por isso que eu vou colocar a nova, galera. Não adianta eu botar o disco novo com a pastilha que foi usada no disco velho, né? Vale a pena você gastar mais um pouquinho. Original? Vamos lá aqui, galera, ó. Disco original ainda. Olha aí. O lacro também, o lacrezinho ali atrás. Ah, generoso. O carro foi quilometragem adulterado aí, ó. Disco original, pô. 28 mil km. Estou trocando porque as pessoas acham que 15 anos não compensa pela km, né? Mas são 15 anos. Frenagem, calor, trepidação, asfalto ruim. Tudo influencia, né, galera? Então, tá aí, ó. O disco está saindo. Antigo. Olha a diferença disso aqui, ó. Esse aqui, como eu falei pra vocês, é o sólido, tá? 24 por 7 cm de diâmetro. Esse é o do carro. Olha a diferença. É, meu amigo. É isso. Essa é a diferença. Isso vai ajudar na frenagem, ajudar em tudo. O Fernando está dando uma lixadinha aqui, ó. Vai ficar zero. Isso aqui é o cubo, né? É o cubo da roda. Cubo de roda. Cubo de roda, cara. Bacaninha. Eu já troquei a ponteira axial na última vez. Eu já mexi algumas coisinhas do carro, né? Porque é um carro usável, é o carro que eu estou usando. Mas é bacana mostrar pra vocês a diferença. Olha aqui, ó, no meio, ó. Disco está até, ó. Se você ver até a altura dele aqui, ó. Aqui não vai dar pra mostrar. Mas aqui está mais altinho, meio centímetro. A que estava mais zoada, né? A mais gasta, pra nova. Olha isso. Tinha bastante coisa ainda aí, né? Tinha bastante aderência aí, né? Mas, cara, novinho, né? A diferença da qualidade, né? Olha, a pastilhinha nova já instaladinha com o disco novo. Filtro de óleo retirado. O filtro novo está aqui, galera. Ó, o filtrinho está aqui. É só o filtro mesmo. A casquinha a gente pega ali de fora, né? A casinha ali, ó. A casinha ali. É... A roelinha está ali, ó. A borrachinha pra colocar. Pra travar bonitinho aqui o filtro. Galera, enquanto o Fernando está ali passando o scanner aí, fazendo o mapa novo do carro, né? Agora vai estar a 200 cavalos. Brincadeira. Pedi pra ele passar o scanner aí pra ver se tem algum erro no carro, se tem alguma coisa errada e tal. Uma rotina mesmo aqui, ó. Tá no colo dele. E o problema que eu estou tendo nesse carro aqui, galera, é um problema bem bobo, tá? É... Antes que alguém fale que não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. O problema que eu estou tendo com o Peugeot, probleminha bobo, que proprietários de 206, 307, da linha PSA, souber ajudar, vai ser bacana. Esse carro, ele não entra água pela porta e nem pelo radiador do ar quente, porque esse carro foi isolado à mangueira do ar quente, certo? E esse carro, quando eu ligo o ar-condicionado, fica úmido aqui embaixo. Tá até um pouquinho úmido aí, ó. Só fica úmido com isso. Generoso é a mangueira, já foi retirado. Generoso é a água que entra da chuva. Não fica molhado nessa lateral aqui, galera. Tudo seco, ó. Eu não sei o que acontece. Eu só sei que toda vez que eu ligo o ar-condicionado, ele fica úmido aqui. Até o Fernando deu uma olhada. Ele falou que pode ser até a caixa evacuadora que fica ali atrás do painel, que ela pode ir se... Tá jogando pra cá, um pouquinho desencaixada. Só que teria que mexer no painel. Eu não quero mexer no painel por enquanto. Ou, sabe, eu joguei no Instagram, pra quem não me segue, segue lá. Galera comentou muito. Falou, pô, Generoso, meu carro também faz isso. Pô, Generoso. É... Carro não sei quem faz isso. E eu não sei, rapaziada. Eu sei que eu fiz tudo, eu li todos os procedimentos. Olhamos duto ali debaixo do carro, ver se tava entupido. Não está entupido. E, sinceramente, eu não sei o porquê fica úmido, tá? É só quando eu ligo o ar. Ligou o ar, aqui embaixo, tô com a luzinha aqui que tá escuro, ele fica um pouquinho úmido. Mas não é molhado de, meu Deus, tá alagando o carro, cheio de um litro d'água. Não, galera. Quando eu ligo o ar, fica um pouquinho úmido assim, ó. Brilhoso. Fica só um pouco úmido. Não fica como se fosse água de chuva molhada, um tapete molhado, não. Então, porque esse carro, você pode ver que ele entra por aqui e tal, mas a lateral sempre tá seca. Não é chuva. Essa é quando eu ligo o ar. Quem souber disso, vou pedir pra ajudar aí. Tudo certinho. O Fernando acabou de dizer que tá tudo certinho aqui no diagnóstico, que acho que agora vai dar a parecer, ó. Pera aí, ó. Tudo certinho e tal. Olha o luxo. Tá dando uma olhadinha sempre, né, galera? Eu sei que tá tudo certo, mas é bom, né? Passar um scanner, ver se tem algum errinho, comer um carrinho mais novo e aceita, né? O scanner. Filé. Eu só esqueci de falar uma coisa, galera. O... Pode vir, pô. O nível de fluido ali não baixa, tá? Desde que eu comprei o carro, tá no mesmo nível. Antes que você pense, ah, Gineiros, já viu esse nível ali do reservatório tá baixando? Será que não é o reservatório? Não, porque se foi isolada a vangueira do ar quente e o reservatório tá no mesmo lugar desde que eu comprei o carro. Então, possivelmente, seja o ar-condicionado. Não sei se ele condensa aqui por trás e tal. Quem souber, quem já teve esse problema, comenta aí. É, galera. O Peugeozinho foi feito aqui a revisão, né? Foi feito tudo. A gente olhou tudo antes de fazer isso aqui tudo. Não apresentou nenhum problema ali no... No... No scanner. Trocamos o óleo por uma segurança melhor, até pra... Já saber que eu troquei com quase 29. Discos novos, né? Pra gente ter mais segurança aqui no carrinho, ó. Disco novinho. Olhamos toda a parte antes desse vídeo, né? Pra gente ver se tinha alguma coisa pra fazer. Tá tudo certinho, tudo seladinho. Carrinho todo apto aí pra usar, né? É um carro que eu uso todos os dias, praticamente. Que eu digo não usar no dia a dia, né? Mas eu uso ele sempre, galera. É o carro que eu vou pro trabalho. É o carro onde saem as gravações do canal. É o carro que eu vou pro mercado. É o carro que eu passeio com a Júlia. Eu só tô usando esse carro, praticamente. Por isso que eu tô dando uma atenção especial a este veículo aqui. Porque, meu amigo, tá andando tudo que é tipo de terreno. Cara, ruas buracadas, paralepipas, do estrada. E o que eu tenho que falar do 206, meu amigo, olha. Que guerreirinho tá sendo comigo, tá? Comigo tá sendo um carro muito bom. Muita gente pergunta isso. Com certeza vai ter gente perguntando. Generoso, quanto é mão de obra? Quanto foi? Vocês sabem que eu não gosto muito de falar sobre mão de obra. Porque cada mecânico, cada loja tem o seu preço. Falei com... Deixa eu até encostar a porta aqui. Porque tá tendo... O compressor tá ligado? Vai melhorar um pouquinho. Ah, garoa. Deixa eu encostar aqui. Melhorou, melhorou. Então, muita gente acha, né? Que mão de obra e tal... Ah, é caro, é barato, não sei o que. Vou falar pra vocês. Porque o Fernando Autores vou falar pra vocês. Mas eu falo as mão de obra só pra vocês terem como base. Pra vocês entenderem se vale a pena. Se é barato, se é caro. Se o seu bolso suporta. Mas, cara, uma manutençãozinha dessa. Palio, óleo, filtro, troca do disco, pastilha. Fernando já tinha olhado tudo. Passou o Scania. 220 prata, galera. Pelo amor de Deus, né? Gastamos hoje, então, um carro 620 reais. Ah, Generoso é muito dinheiro. É um carro muito caro. Pô, 620 reais. Meu último custo do carro é que foi 300 e pouco, que eu troquei dois sensores que estavam ruins. Cara, a cada dois, três meses eu tô gastando num carro aí 200 reais. 100 reais, dependendo. Pouca coisa. Nem isso. Comenta aí embaixo se você acha caro, então. Mão de obra do carrinho foi 220. O mais que a gente gastou hoje é 620 reais. Pô, caramba. Nada absurdo, né? Carrinho popular, né? Bom, galera, já saí aqui do Fernando. Cina de minha confiança. Pô, cara, bacana demais a gente conseguir ter esse feedback do carro, né? Olhamos tudo. Já deixou o freiozinho aqui filé. E é muito bacana a gente conseguir cuidar do carro assim, certo? É um carrinho que eu comprei justamente pra gente ir descobrindo ele, desmistificando, né? Vendo como o carro vai envelhecendo. É um carro que tem baixa KM. Então é bacana trazer pra vocês isso. Sobre a experiência de usuário, né? Cara, muito, muito legal. Você quer conhecer a oficina do Fernando, fica aqui em São Gonçalo. Vem na principal mesmo aqui do Coelho. Vem facinho de chegar, um local tranquilo de chegar. Não é difícil. Curti demais aqui fazer isso no carro porque o carro fica novinho, 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 né? Essas pré-eventivas. A gente sempre deixa o carrinho cada vez melhor. E sobre esse problema aqui do tapete ficar úmido, cara, realmente eu não sei, tá? Eu não acho que é uma coisa difícil. Mas é algum detalhezinho, gente, que, sabe, eu sinceramente não sei. O Fernando também coçou a cabeça ali. Enfim, a gente vai coçando a cabeça, né? E como a gente não tem muito tempo, a gente acaba não parando. Mas se você tiver algo desse nível, se alguém já teve a mesma situação que o meu, tá? O tapete ficar molhado, só molhadinho. Não é encharcado, não. Não é água de chuva, não, gente. É só quando eu ligo o ar-condicionado como tá agora. Muita gente pergunta pra mim, Generoso, tá valendo a pena ter o Peugeotzinho? Tá valendo a pena ter esse carro? Você tá curtindo o teu carro? Gente, pra mim foi a melhor escolha ter comprado este carro. Não que seja o melhor carro do mundo, não é isso? Não tô querendo dizer isso. Mas para o meu caso, precisava de um carro pequeno, prático. Tem sido excelente, cara. Um conforto muito bom. Não vou dizer que é o melhor carro do mundo. Eu já reclamei desses bancos. Eu acho esses bancos muito rígidos. Na versão Presencie. Então, é um carro que tem sido muito usado. Eu tenho curtido muito. Tô adorando o carro. Tem sido muito bom pra mim. Bar-condicionado, gelamonte, suspensão boa, cara. Não tô sentindo nenhum tuk-tuk. É um carro que realmente o Generoso está usando. É o carro que eu mais estou usando, cara. Tô adorando ele. Tá sendo o meu melhor carro pela escala e proporção, né? Não tô falando que seja melhor que o Coupé, nem que o meu Civic G7, nem que o Clio. Não tô falando disso. Tô falando que esse carro tem sido muito usado e tem sido muito prático pra mim. Isso tem sido perfeito. É um carro que eu não pretendo vender tão cedo. É um carro que eu gosto muito. E muita gente pode estar perguntando Generoso, você falou que ia pintar o carro. Cadê a pintura? Assim, gente, falei pra vocês que eu ia pintar o carro. Só que eu ainda não consegui pintar, né? Ainda não tive tempo pra pintar. E fui também, logicamente, financeiro, né? Esse carro me incomoda muito. É a área externa, né? Aquelas áreas que eu já mostrei pra vocês que ele tem aquelas marquinhas de uso. Eu vou pintar esse carro, possivelmente, nos próximos meses. Ainda não decidi a cor, se eu vou manter a original ou não. Tô pensando muito bem. Tô vendo se eu vou colocar aero. Tô vendo um monte de coisa, galera. Mas não parei, não, tá? Porque demanda dinheiro e tempo, né? Porque se eu parar esse carro, vai ficar um mês imparado. Tem que estar usando o escorte. Enfim, são coisas que a gente vai analisando nessa ponta do lápis aí. Mas o mais foi isso. Trocamos os dois discos. Mostrando pra vocês aí. Não vou inventar coisas pra fazer no carro. Tô mostrando como o carro vai envelhecendo, o que a gente vai fazendo. Não vou aqui, ah, vou trocar um sensor pra fazer vídeo, não. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu. O disco tava ruim, trocamos filé. Filé é disco de suspensão. E olhamos tudo, tudo certinho. Então, uma revisão de 30 mil km está feita. Antes que alguém fale generoso, porque você não trocou o filtro de ar do motor. Na última vez, eu não troquei, né? Porque estava novo ainda. E o filtro que eu comprei está em São Paulo. Então, quando eu chegar em São Paulo, eu tiro esse velho e coloco o novo. Então, fica zeradinho. Então, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeo de 9, 3, 7 horas. Comente o que vocês acharam, o preço, o que vocês querem saber do carro. Porque eu vou estar sempre trazendo pra vocês. Assim, né, galera? Eu estou postando no Instagram, estou postando no Shots do YouTube. O consumo do carro. O carro tem feito aí, consumos admiráveis, consumo de cidade. Então, me segue em todas as redes sociais pra você acompanhar. Até a próxima, galera. Fui!